Mãe, você vai trocar o meu óculos? Claro que não! Claro que não! Oxe! Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui porque eu iniciei um vlog porque eu vou fazer, pela minha segunda vez, o exame de vista para saber se eu preciso trocar o meu óculos. Estou há três anos com esse óculos e desculpem se ficar balançando, é porque eu estou no carro. Eu estou gravando esse vlog aqui no carro. Eu estou há três anos com o meu óculos, mas ano passado ele ainda estava bom e esse ano eu comecei a enxergar meio embaçado com o próprio óculos, né? Então, a gente está indo fazer um exame de vista para ver se eu preciso trocar o meu óculos e se eu preciso mudar o meu grau porque, tipo, eu estou aqui, estou usando o meu óculos aqui e estou assistindo alguma coisa, eu enxergo meio embaçado. Tipo, eu boto o óculos, do mesmo jeito eu enxergo algumas coisas embaçadas. Então, por isso está ficando muito ruim e aí eu vou fazer um novo exame para ver se eu preciso mudar o meu óculos. E se vocês querem mais vídeos assim, mais vlogs, tem que deixar muito like. Vou dar cinco segundos para vocês se inscreverem e deixarem aquele like. Então! Já escreveu? Já deixou o like? Então vocês vão ver a linha ou o zangão e já faz parte da família Verão? Então, bora lá! Galerinha, quando eu chegar na clínica, eu vou filmar mais para vocês. Mas, como eu já estava falando, eu já estou meio enjoada do meu óculos e eu quero saber se vocês usam óculos ou se vocês vão precisar usar ou se vocês já usaram. Quero saber, então comenta aí que eu sou super curiosa. Então, quando eu chegar na clínica, eu filmo mais para vocês. Tá rindo, é? Prontinho! Pode levantar e vamos ler as letras lá na frente. Não! Nenhuma, nenhuma? Não! E agora? D, E, T, X, Z. E agora? Não, também. Esse já não dá nenhuma? Não! Mesmo que tenha que esforçar um pouquinho, consegue falar alguma ou não? Eu acho que tem um Z ali. Só ele? Só com essa frente da família. Tá. E com o outro O? Dá pra ver? Não! Nenhuma, nenhuma? Uhum! Olha o outro. Vou levantar um pouquinho de mamãe. Uhum! Ah, não é muito não. Mas fica com ele fechado, tá? Tá. Um papel, se você quiser enxugar de novo. E aí, Duda? Uhum! E aí, já? Tá ardendo? Já parou. Já parou? Uhum! Está aqui fora o esperão. Isso! Olha, como é que a Duda está? Uhum! Aqui, a porta. Isso! Cadê a porta, Duda? Achou? Meu Deus! Pode abrir o olho. Você quer abrir? Uhum! Uhum! Seu pai está? Agora, a sua frente. É. Abre o olho. Arre um pouco. Não, tem que abrir fechado. Aqui, muito estranho. E aí, quem já pegou escolher no olho? Eu estou falando assim com o olho fechado. Só dá para abrir eles por enquanto. Porque esse aqui, ó. É fecha de novo. Aí, eu quero saber quem já pegou. É a segunda vez que eu já pegou. É a segunda vez, é. Galerinha, aleluia. Ignorem que eu estou toda assim, com a minha frente. É toda para o lado e toda assim. Mas eu consegui abrir os dois olhos. Uhum! E eu estou aqui escutando música. Ih, são que anos? Esperar 40 minutos. 2h50 e 3h20. Eu tenho que voltar lá para refazer o exame todo. Eu vou ter que pegar colírio de novo? Não, só vou ter que pegar de novo. Você não vai trocar meu óculos? Com certeza. Iba, mãe. Oi. Você vai trocar o meu óculos? Claro que não. Boa. Galerinha, então. Vocês viram que eu tive que botar colírio. Eu fiquei 40 minutos com colírio. Depois eu retornei para a sala da doutora. Eu refiz os exames, né? Que eu já tinha feito. Aqueles negocinhos. Aquele treco assim. E eu tinha meio grau em cada olho. Agora, um deles está com 1,75. E o outro está com 1,25. Tipo, é um olho com mais grau do que o outro. E ele estava com meio grau em cada olho. Então, muito ruim enxergar. E aumentou muito. E já para não ter que trocar só a lente. O meu óculos, ele está bom sim. Ele está impecável. Nunca caiu no chão. Ou já caiu, mas ainda não quebrou. E, tipo, ele está muito bom. Só que eu já estou há três anos com esse mesmo óculos. Então, eu estou meio enjoada desse rosa. Tipo, todo dia eu uso esse rosa aqui. E eu tenho miopia. E eu quero saber o que vocês têm se vocês usam óculos, né? Porque eu sou muito curiosa e já comprei isso para vocês. Então, comenta aí que eu estou querendo muito saber. Se você tem miopia ou outras coisas. Bom, eu vou comprar o meu óculos logo hoje, né? Porque eu estou super ansioso para ver os modelos. E se vocês querem que eu grave um vídeo mostrando o meu óculos. Mostrando os modelos, assim, que eu estou mais indecisa. E depois que ele fica pronto, gravar um outro vídeo mostrando ele para vocês. Vai ser o meu óculos de 2019. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau. Ah, também não esqueçam de seguir nas redes sociais que ficam no índice do vídeo. E na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.